Corpo segurança, quem tem está seguro Mais um veículo recuperado aí com sucesso Dessa vez essa moto Bróis foi tomada de assalto na Serrinha Recuperada na rua Giovanni, no Jardim União Com apoio aí do FTA, tendo à frente o Sargento Lima O elemento andava nessa moto, que também foi roubada Foi tomada por ele, ele abandonou e tomou a Bróis As duas foram recuperadas e trazidas aí para a delegacia Corpo segurança, quem tem está seguro